Oi amigas e amigos, então começando mais um vídeo aqui no canal, né? Dessa vez, eu não sei se vocês vão ver esse vídeo ou não Mas então, deixa eu contar rapidinho pra vocês, pra quem não sabe Alguns meses atrás eu tinha engravidado, mas eu não sabia que tava grávida E perdi o bebê Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui embaixo pra quem não viu, foi a maior tristeza Eu mostrei lá no hospital, fiquei internada, tudo mais Passou um tempo, né? Deus falou comigo, eu não sei se todo mundo acredita nessas coisas ou não Mas eu acredito muito no poder de Deus, acredito muito quando Deus usa um profeta pra poder falar A gente sabe, né, quando é de Deus Então assim, eu acredito muito, Deus falou comigo que ainda por esses dias eu ia engravidar, né? Eu fiquei muito feliz, claro, né, com certeza E assim, ontem era pra descer minha menstruação e não desceu Então, hoje é outro dia e não desceu ainda Ontem eu fiquei sentindo umas dozinhas, sabe, no pé da barriga Eu achei que ia descer, mas não desceu Um teste, eu cumpri um teste de gravidez Gente, desde quando eu perdi o bebê, eu fiz teste só uma vez, tá? Então eu não fico fazendo teste direto não, tá, gente? Mas dessa vez eu tô sentindo uma coisa estranha E também, a mim deu acreditar na palavra de Deus E também não ter descido, né? Então eu comprei esse aqui hoje Na farmácia, foi R$ 9,99 R$ 10,00, tá? Um preço mais baratinho mesmo E assim, hoje eu já saí e tudo mais Colher a segunda urina do dia Eu tô muito apertada porque eu saí, cheguei agora, tá de tarde Mas eu esperei, né? Eu quero fazer uma surpresa pro meu marido Então eu vou estar no próximo vídeo, né? Se tudo der, né? Positivo Então assim, meu marido, ele saiu agora A mãe dele fez de mudança pra cá e chegou a mudança dela Então ele foi ajudar a descarregar o caminhão Então eu falei assim, eu acho que eu vou ficar em casa, né? Já que eu cheguei agora também Vou aproveitar pra fazer o teste E aí, eu quero bolar uma surpresa legal pra ele Não sei, então eu não vou contar, gente Então eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser, tá bom? Minha reação e tudo mais Eu acho que eu não sei Eu não sei como vai ser minha reação Porque da outra vez, eu chorei muito e tudo mais Eu sou tão um pouquinho nervosa Mas tranquila, tá? Eu vou abrir o teste pra poder ver o que vem dentro Vamos ver Aqui tá o copinho E aqui o negocinho O teste grave disso Vamos lá comigo, gente Eu vou mostrar tudo pra vocês Tá? Ó, se der duas listrinhas, é positivo, tá? Tô nervosa, mas tô feliz também Seja o que Deus quiser, né? Vamos lá Então, gente, tô de roupa, tá bom? Ó, eu vou sentar aqui na tampinha do vaso Pra poder ficar melhor, pra poder filmar pra vocês Colhi a urina Eu vou colocar e vou deixar dentro, tá? Acho que foi até cinco minutos, tá? Seja feita a vontade do Senhor na minha vida Para sempre Amém Glória a Deus, Senhor Vamos ver Gente, agora começou a ficar nervosa Gente do céu Tá bem clarinha a minha urina, né? Ai, gente Música 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 Então, tô vendo só uma listrinha Mas tem uma bem fraquinha mesmo Bem fraquinha Quase que não dá pra ver Eu não sei, gente Agora eu não sei se é positivo Ou negativo Só sei que tem uma bem fraquinha Vocês não vão conseguir ver na câmera Então Eu não posso dizer Se é positivo ou negativo Tá muito fraquinha a outra Eu não sei se é minhas vistas Que tão vendo Que tão vendo O que eu vou fazer Eu vou guardar esses vídeos, tá? Pra liberar depois pra vocês Mas assim É... Vou esperar passar mais alguns dias Porque Eu faço outro Um novo teste Pra ver se vai Dar mais Tipo, mais escura Outra destrinha Porque vocês não vão conseguir ver Mas deixa eu tirar pra vocês verem Tá bem Não dá pra ver nada no vídeo Nada mais não Mas aqui, pessoalmente Deu uma bem clarinha Quando eu voltar daqui Alguns dias Eu vou mostrar pra vocês Um novo teste, tá bom? Ou então eu vou no posto Porque eu não vou ficar comprando, gente Foi 10 reais, né? Então assim No posto Gente do céu Deu uma bem clarinha Música Gente, hoje é outro dia Eu vou fazer um outro teste Eu queria comprar aquele Cle Blue Coisa assim E dá pra ver as semanas Mas não tinha Então eu tive que comprar Outro normal mesmo Esse aqui, ó Pra me colocar uma surpresinha Que eu vou fazer pra ele Então É porque o outro Deu a linha muito fraca Então eu fico com aquela dúvida Mas eu vou repetir Esse aqui que é o primeiro urina Do dia Que eu não urinei Até agora Eu tô super apertada Então daqui a pouco Eu volto com vocês Gente, como sempre Tô aqui de roupa, tá? Agora eu vou sentar aqui na tampa E bora lá Pra o segundo, gente Tô com pressa Porque o cara Ele tá chegando Ele saiu Mas ele já vem Então eu quero fazer logo Com a primeira urina Se eu faço Eu tô à vontade De eu querer Ah, tô tremendo Tô não conseguindo segurar Ai, gente Ai, meu Deus Ai, gente Vou virar pra me ver Ai, gente Gente, tá parecendo a outra segunda Gente, tá parecendo a segunda Tá bem fraquinha De novo Por isso eu queria aquele outro Que era pra ver a semana Mas a gente tá positiva Olha Ai, cara Não tem mais dúvida A gente Tô grávida mesmo Ai, meu Deus Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Desse meu negócio Vai ter uma surpresa Com meu marido Já tô Programando em tudo Vai ser hoje Vai ter outro Ai Vai ter outro vídeo Pra vocês Surpresa Gente, estou vendo Eu tô grávida Eu tô grávida Muito obrigada Senhor Muito obrigada Ai, que nervosa Agora eu tirei certeza Gente, porque olha só Não tem mais forte Olha A câmera da frente Não foca Estão vendo? Gente, peraí Deixa eu arrumar as coisas aqui Eu vou guardar Eu tinha feito isso aqui Que vocês viram No vídeo No começo E olha só Deixa eu focar Pra vocês Aí deu uma bem Clarinha Tá vendo? Uma bem clarinha Eu fiquei desconfiada Por isso que eu peguei E falei Ai, será que é mesmo? Resolvi fazer outra hoje E essa aqui Aquela que eu fiz quase agora E olha, gente Tá bem mais escura Gente, eu tô tremendo Gente, sério Eu não sei o que eu faço Da minha vida Eu tô feliz demais Ai, meu Deus Eu só tenho que agradecer Ao meu Deus Por tudo mesmo Por tudo Aquele dia eu tava chorando De tristeza Porque eu tinha perdido Meu bebê E dessa vez Tô chorando de alegria Porque Dessa vez Gente, tô muito feliz mesmo Muito emocionada Porque Eu não imaginava Assim, tipo Que eu iria engravidar Agora E eu sinto, gente Que Dessa vez Deus vai abençoar Grandemente Minha Gravidez E eu vou poder Logo, logo Em breve Daqui alguns meses Mostrar ele pra vocês Meu filho Deus falou, gente Tá vendo como Deus é fiel Deus falou comigo Por esses dias Que eu iria ter um filho Que eu iria engravidar Então Deus cumpriu O que ele falou E aqui está O resultado Então, pessoal Vocês viram aí, né Que deu Mais uma vez positivo Graças a Deus Tô muito feliz Agora eu vou Finalizar o vlog Por aqui, tá bom O próximo vídeo Vai ser contando Pra meu marido A surpresa E é isso, gente Espero muito que tenham gostado Do vídeo Foi pequeno Mas Ficou bem legal, né Vai ter muitos vídeos aí Super legal Do meu pré-matal Tudo certinho Tá Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau